Salve, salve galera! Boa noite, Nali aqui! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psyche Transição Design E pro vídeo de hoje, preparei um tutorial aí no Serum Um tutorial bem bacana de um lead com um pouco mais de voz Então se você quiser aprender a fazer esse lead Que eu vou colocar aí tocando no fundo Fica comigo nesse vídeo, bora! Um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a fazer aqui Que eu venho com os midis prontos Dessa vez a gente vai criar um midi juntos aqui Pra vocês verem um pouco da criação dos meus midis aqui Dos meus leads e tudo mais Então, cria um midi aqui do tamanho de 16 batidas Pra quem não sabe como criar um midi Ctrl Shift M aqui Já dá boa! Seleciona aí, Ctrl Shift M Aí, peguei o nosso Serum Tá no preset inicial ainda aqui Mas agora eu vou desenhar um midi aqui junto com vocês Então, cria um compasso ali de 16 Vou dividir um pra 16 E eu vou começar a criar aqui, escolhendo uma escala A minha track tá em Fá sustenido, a tônica Então, a gente vai escolher uma escala em Fá sustenido Podemos escolher uma escala menor aqui Esse aí botão é atualizado, então ele tem essa opção de Scale aqui Vou pegar Fá sustenido menor Escolher um menor aqui Beleza! Aí ele vai me dar só as notas em amarelo ali que eu posso utilizar Que são as notas da escala Feito isso, eu vou vir aqui e vou variar da oitava a 2 e 3 aqui no máximo na 4 Então, vamos começar a escolher um grid aqui Mesmo com 100x7, com o preset inicial aqui Vamos lá A primeira coisa, eu crio meus midis mais reto Eu defino o groove dos midis primeiro E depois eu começo a mudar as notas Então Beleza! Vou pegar esse aqui E vou duplicar aqui Nas minhas 16 batidas Posso fazer por aqui mesmo E depois consolidar Dupliquei 4 vezes aqui Ctrl J Ele fechou uma edição Agora o que a gente vai fazer? A gente vai tentar acertar Algumas notas Ali de variações Geralmente eu gosto De mudar A segunda nota E as últimas notas do compasso Por exemplo aqui Posso subir uma oitava Abaixar dois semitons Virar a sétima Nessa última aqui Eu vou deixá-la fazendo um glidezinho aqui Beleza! Agora a gente vai vir aqui Vamos ativar o mono legato aqui Portamento Agora o primeiro passo A gente vai vir Podemos deixar Uma onda sol mesmo A gente vai vir no filtro aqui E vamos escolher Esses multis Vamos escolher um low pass aqui Beleza! Bastante distorção Bastante ressonância aliás Beleza! Agora a gente pode vir aqui Nas distorções Distorção um pouco Você vê que ele já vai pegando um pouco daquela caracterização de voz que eu falei Negócio mais vox E ainda a gente vai poder utilizar aqui agora um filter Depois da distorção aqui A gente vai utilizar um filtro E aqui a gente vai vir nos filtros de voz Aqui ó Esses forment Tem um, dois e três Cada um tem uma característica mais forte ou mais fraca Vou utilizar esses dois aqui Vamos ver Aumentei bastante o drive aqui Ó, vê que tá estourando no sintetizador Abaixa um pouco do master aqui Aqui a gente já consegue fazer umas automações no put-off Vou pegar um elefo aqui pra isso Com o shift a gente consegue selecionar e fazer no tempo certinho Então coloquei aqui em um bar Com o shift a gente consegue selecionar aqui As automações aqui Modular o put-off Né, porque o elefo tá mudando o put-off ali do filter Então com o shift eu consigo Colocar eles no tempo certinho que eu quero aqui Fazer uma automação mais precisa e mais rítmica também Então ficaria assim Ó, aumentei o número de vozes aqui Aumentei um pouquinho do detune também Ó, dá pra mudar o portamento O tempo dele aqui também É meio que de ouvir Beleza, então aí tá o nosso timbrey mais voice Como eu falei Ainda não tá no jeito, né Tá faltando aquele Aquela equalizada Um pouquinho de reverb Um pouquinho de ambiência e tudo mais Vamos testar algumas coisas aqui Esse Hyper Dimension aqui É muito massa Isso aqui é mais ou menos como se fosse o decay O dele é um pouquinho Ele é já Mesmo no máximo aqui Ele já é curto Mas ele fica bem curtinho Se diminuir bastante aqui 5% só de mix Então tá bem de leve Beleza aqui E beleza A gente pode estar utilizando o delay do próprio synth mesmo Vou colocar no modo ping pong aqui Aqui a gente consegue filtrar se quer que o delay Ressone as frequências mais médias, altas ou mais médias baixas Testando alguns delays diferentes aqui Particularmente não gosto muito desse delay aqui Do zero Eu sou viciado no color copy Então eu consigo chegar nos resultados que eu quero Muito mais rápido com ele Então vou pegar ele aqui Bem pouquinho de mix 2.50 aqui de mix Aqui eu consigo também deixar ali Soando mais os graves ou agudos Vou deixar ele aqui Um pouquinho pra cima do meio E aqui é o delay É o delay regeneration aqui É meio que o feedback do delay Então vou terminar aqui Beleza Antes do delay ainda vou colocar aqui um equalizador Vou cortar um pouco aqui dos graves E temos aí o nosso timbre com mais tonalidade de voz Que ele meio que lembra um pouco da voz humana mesmo Como se fosse né Claro que é um synth então não vai ficar tão parecido Mas ele lembra um pouco Então vou soltar um pedacinho com a track Que vamos ver como é que ficou Tá bem alto aqui e tal Soltar com meus synths juntos E basicamente esse é o timbre Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quem não é inscrito Peço que por gentileza se inscreve no canal E assim vocês vão estar ajudando a gente a crescer E ajudar mais pessoas ainda A desenvolver o talento que precisa para os seus sonhos E tamo junto Até o próximo vídeo Valeu